Sete versículos emocionantes sobre o amor de Deus que irão tocar seu coração, uma reflexão para fortalecer sua fé. João 4, versículos 10. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Querido Deus, obrigado por me amar tanto, a ponto de enviar teu único filho para morrer pelos meus pecados. Jesus, ajuda-me a sempre buscar a tua vontade e a beber dessa água que jorra para a vida eterna. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Pai Celestial, obrigado por mostrar o teu amor por mim através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele deu a sua vida por mim e pelos meus pecados. Jesus, ajuda-me a compreender melhor esse amor e a ser uma pessoa, que também ama sacrificialmente assim como Jesus amou. Ajuda-me a ser um amigo fiel e disposto a dar a minha vida pelos outros, se necessário. Capacita-me a seguir o exemplo de amor e humildade de Jesus em todas as áreas da minha vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor Deus, obrigado por demonstrar o teu amor por mim ao enviar Jesus para morrer pelos meus pecados enquanto eu ainda era pecador. Eu não merecia esse amor e essa graça, mas tu és um Deus de misericórdia e bondade. Ajuda-me a sempre lembrar desse amor e a viver minha vida como uma resposta de gratidão a tudo o que fizeste por mim. Ajuda-me a amar os outros da mesma maneira que tu me amaste, e a ser um reflexo do teu amor para aqueles ao meu redor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Esaías 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele. Contudo eu não me esquecerei de ti. Querido Deus, obrigado por me amar de uma maneira que eu nunca poderei entender completamente. Obrigado por me guiar e cuidar de mim todos os dias. Quando sinto que estou sozinho, ajuda-me a lembrar que tu nunca me abandonarás e que estás sempre comigo. Quando sinto que não sou importante ou que ninguém se importa comigo, ajuda-me a lembrar que tu me escolheste e me amaste desde o ventre da minha mãe. Ajuda-me a confiar em ti em todos os momentos e a descansar na certeza de que, tu és o meu Deus fiel. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. 1 João 3, versículo 1. Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Pai Celestial, obrigado por me amares de uma maneira que nenhum ser humano jamais poderia amar. Obrigado por me adotares como teu filho ou filha, e por me permitires ter uma relação próxima contigo. Ajuda-me a sempre lembrar que sou teu filho ou filho amado e que tu tens um plano especial para a minha vida. Quando sinto-me desencorajado ou desvalorizado, ajuda-me a lembrar que sou valioso aos teus olhos e que tu tens grandes coisas preparadas para mim. Ajuda-me a viver de acordo com a tua vontade e a ser uma luz brilhante para o mundo ao meu redor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Salmos 36, versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Senhor Deus, que o seu amor precioso nos envolva e nos proteja como asas que nos abrigam em segurança. Que possamos encontrar refúgio na sombra do seu amor e confiar em sua fidelidade eterna. Amém. 2 Coríntios 2, versículo 9. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Senhor, que a nossa obediência seja a prova do nosso amor por ti e pelo próximo. Ajuda-nos a executar tudo o que for necessário para cumprir a tua vontade em nossas vidas. Fortalece-nos e guia-nos pelo teu Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas fiéis do teu amor e da tua verdade. Em nome de Jesus, amém.